Olá, mamães lindas e cheirosas! Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal Laço Maternal. E hoje eu vou falar de um tema do qual eu gosto muito, que é fotografia. O que que a gente faz depois que a gente tirou 299 mil fotos, registrou inúmeros eventos? Como é que a gente armazena essas fotos? Como é que a gente torna essas fotos acessíveis, tanto para os nossos filhos depois verem, como para as pessoas para as quais nós queremos mostrar as recordações e verem também? Como é que a gente faz esse depois? Bom, eu uso um site que se chama Nice Fotos. Eu vou deixar o link aqui para vocês no box de informações. E é o seguinte, nesse site você pode montar o seu álbum de fotografia. Existem inúmeros tamanhos e inúmeros formatos. Na montagem do álbum você pode selecionar o tipo de folha que você quer, a capa, a quantidade de páginas que terá o seu livro, o tamanho do livro que você deseja. Além do que, você consegue montar o álbum mesmo, que é a parte que eu mais gosto. Se você quer a capa personalizada, se você quer a capa com o tema que foi escolhido. Então, você pode selecionar a quantidade de fotos que você colocará por página. O que é isso? As bordas da página, até as bordas das fotos você pode selecionar Os adesivos, dá pra colocar também textos Então, por exemplo, tanto o álbum do Nascimento do Pedro quanto o da Cecília Eu contei uma historinha, sabe? Um outro diferencial do site é que você consegue encontrar vários temas personalizados Mas todos eles você pode editar da sua maneira Você pode deixar exatamente como você deseja, tá? Só que esses temas, eles são pré-montados, vamos dizer assim Mas são vários, então você com certeza vai encontrar algum Que tenha a ver com o momento que você quer guardar, certo? Dentro dele você pode personalizar do jeito que você quiser Ou então fazer de um modo automático Em que o próprio site determina as fotos, seleciona e monta o álbum pra você Não tem limite para enviar as fotos pro site E aí você consegue selecionar, você consegue editar com inúmeras fotos Do jeito que você quiser Como eu faço? Normalmente eu faço um álbum por evento Então, por exemplo, o Chá de Bebê da Cecília teve um álbum O Chá de Bebê do Pedro teve um álbum O nascimento deles teve um álbum O Newborn Eventos assim que são realmente importantes, entendeu? A entrega São fiéis na entrega Acho que uma vez só eu tive problema Tive dificuldade, eles acabaram atrasando Se eu não me engano foi na época das Olimpíadas Que teve um probleminha aí Só que é aquela coisa Se você precisar do álbum com urgência Ou antes da data prevista Você não vai receber, provavelmente, entendeu? Eles são fiéis mesmo No prazo que eles colocam, né? Pra entrega Além da montagem de álbuns Eles também revelam fotos É assim Todo dia, praticamente Tem uma super promoção Que dá pra aproveitar Você pode comprar planos E depois montar o seu álbum Eu fiz isso com o último álbum da Cecília Eu comprei ele por um preço super baixo E montei depois E agora que eu mandei fazer Então deve chegar daqui a uns 15 dias Tem pacotes pra revelação de foto E o trabalho vem em altíssima qualidade Eu nunca tive problema com nenhum álbum De vir, assim, por exemplo, uma página arriscada Uma foto meio estranha Inclusive, na hora que você vai realizar o pagamento Você pode também colocar a indicação de tratamento de imagem Que é muito interessante Pra quem não editou as imagens Como normalmente eu edito as minhas Então eu não coloco esse modo Mas é possível isso também Então, por que eu tô falando nas fotos? Porque, realmente, eu gosto de passar aqui no canal Produtos e serviços que valem a pena, sabe? E eu acho que esse vale muito a pena É muito interessante essa proposta dele De você montar o seu álbum do jeitinho que você quer Então eu vou mostrar pra vocês alguns álbuns Começando aqui pela Gravidez O ensaio da Gravidez da Cecília Esse álbum, ele é o clássico grande Tá? Ele é retangular É um tamanho super bom Vocês podem ver que Por aqui já dá pra ver É um tamanho super bom de álbum As páginas vêm bem fininhas aqui Tá vendo? As páginas, elas são flexíveis Eu não escolhi o modo de Páginas duras, assim, sabe? Tudo assim foi editado por mim Eu que montei as fotos Do jeito que eu queria Com a quantidade por páginas Do jeito que eu queria Tá? Então esse foi o da Gravidez da Cecília Aqui foi o Newborn da Cecília Olha, veio um trabalho bem bonito Tá vendo? E você pode escolher ele fazer Desse jeito que é a foto Na capa inteira Ou nesse sistema aqui, ó Em que fica o tema E uma fotinha do lado Esse daqui É o Nascimento do Pedro Você pode colocar aqui um texto Tá? Bonitinho, explicando Adoro Adoro Aqui, ó Vem bonitinho especificado Tá vendo? Do que é o álbum Tem todos os álbuns aqui E aqui a gente vê facilmente Porque fica a explicaçãozinha aqui Do que que é o álbum, tá? Tem a opção também Essa foi meio que eu que criei, assim De você fazer um livro de mensagens Pro aniversário, por exemplo Às vezes você faz uma festa E quer que as pessoas deixem uma frase Alguma mensagem E aí eu criei um álbum Tá? Então esse foi pro aniversário de um aninho deles Que eu também vou gravar um vídeo no canal Falando como foi Quais foram os fornecedores da festa e tal Então aqui, ó Tá aqui, ó Um vídeo de mensagens E aí assim, ó Explicando um pouquinho da gravidez de cada um Como foi Parará Aí aqui tem as fotos Da barriga Tá vendo? Nascimento deles E aqui, ó Tá vendo? O que eu fiz no dia Como esse álbum foi o álbum que deu problema Porque eu pedi antes do prazo Eles não entregaram Não conseguirem entregar Aí o que eu fiz? Eu pedi pras pessoas escreverem bilhetinhos E depois eu colei no álbum Tá vendo? Então essa é uma ideia super legal Porque você tem as fotos E as mensagens das pessoas Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Inscrevam-se no canal Deixem seu joinha Um like Compartilhem com quem vocês quiserem E até a próxima Tchau